Em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, o Centro de Treinamento da Emater capacita produtores e profissionais de diversas áreas que têm interesse em assuntos ligados ao campo. Um dos cursos mais procurados é o de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, que ensina a identificação correta das plantas, secagem, armazenagem e preparo dos produtos. Salsa, capuchinha, manjericão, tomilho, açafrão. Aqui, tudo vem da terra e se transforma em alimento, temperos, xaropes, pomadas e cosméticos. O curso de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares ensina os participantes desde a identificação correta das plantas até o preparo de produtos. A gente inicia em sala de aula com aulas teóricas, onde a gente faz a identificação botânica das plantas, dá um apanhado geral da história das plantas e no segundo dia a gente inicia com a identificação das plantas, onde a gente vai para o orto e junto com os alunos a gente identifica as plantas e as suas utilidades. No segundo dia a gente faz atividades também com preparo caseiro, de chás, tinturas, pomadas, onde eles preparam para o uso na família. E aí no terceiro dia a gente está fazendo, hoje a gente fez o preparo com condimentares, onde se faz a farofa nutritiva, a manteiga condimentada, os azeites e os vinagres condimentados e à tarde a gente termina essa etapa do curso com os fitos cosméticos, onde se trabalham os sabonetes medicinais, o aromatizador de ambientes e os sachês. Os colegas da área técnica então trabalham a questão do orto, preparo do orto, compostagem, propagação de plantas, pragas também é trabalhado, a colheita, a secagem e a armazenagem. E finalizamos então essa etapa com a legislação das plantas medicinais. Desde o início do Centro de Treinamento de Nova Petrópolis, em 1995, já foram realizados 166 cursos de plantas medicinais. Isso são 20 anos de história do curso de plantas medicinais. Nesse período houve uma mudança do público, na verdade, iniciamos o curso sempre voltado para agricultores, esse é o foco da imatéria, esse é o nosso trabalho. E ao longo desse tempo foram se agregando outros profissionais das mais diversas formações. Nós temos aqui hoje terapeuta holístico, temos fisioterapeutas, podemos ter enfermeiras, nutricionistas, médicos, agricultores, agentes de saúde, professores. Esse grupo, na verdade, essa integração das diversas formações acrescentou muito e a gente percebe ao longo desses anos de trabalho que, na verdade, para os agricultores que veem essa troca é fundamental. E faz toda a diferença, inclusive, no próprio curso, quando tem essa diversidade de conhecimento. E a troca é muito interessante que acontece justamente por essa razão. Rodrigo é administrador e trabalha em uma indústria comercial de Nova Prata. Na verdade, por curiosidade, os nossos avós e pais, que são agricultores, filhos de agricultores, eles sempre falaram de preparos de chás, de condimentos, e, por curiosidade, uma indicação de uma amiga que haveria esse curso, haveria esse espaço, eu me inscrevi e estou aqui participando essa semana. Foi o primeiro curso? Sim, o primeiro curso. O que você está achando? É maravilhoso. É um conhecimento muito bom que agrega na qualidade de vida, no dia a dia nosso. E a Rose, que trabalha com turismo rural em Gramado, também aproveitou o curso para agregar mais conhecimento ao seu dia a dia. Eu estou encantada. Eu virei uma criança aqui no meio de tantas ervas, tantos aromas, tantas pessoas maravilhosas, né? Porque eu já também moro no sítio e como terapeuta holística e trabalho com energia. E as plantas é tudo na energia, é tudo na saúde, né? Então, esse momento, para mim, está sendo encantador. É uma nova descoberta. Qualidade de vida não está só no ar e no lugar que a gente mora, mas está principalmente com o que a gente consome. Enquanto isso, Lisete, produtora de Tupandi, nos ensina a fazer o azeite condimentado. São várias plantas, fica a critério de cada um, a gosto de cada um, o que quer colocar. Então, vamos. A salsa. Um tomilho. Manjerona. Um manjericão. Uma casquinha, um pedacinho de casquinha de laranja. O açafrão. A sálvia. O alho. Um pedacinho dessa folha aqui da capuchinha. A flor da capuchinha, que é comestível. O funcho. A semente de funcho. Ele deixa um saborzinho atocicado. Tem o anis estrelado. Então, vamos completar agora com o azeite. Mas mesmo assim, se cada pessoa, se as pessoas querem acrescentar outras plantas, pimenta, alguma coisa mais picante, até não coloquei pimenta aqui. Fica a critério. Esse está pronto. Fica entre duas, três semanas, e daí está pronto para o uso. Em 2016, o Centro de Treinamento de Agricultores de Nova Petrópolis realizou 31 cursos para 520 participantes. Para 2017, estão programados 35 cursos nas áreas de bovinocultura de leite, processamento de carne, fruticultura e plantas medicinais. Dos 1.113 cursos que nós realizamos até hoje, de 95 até hoje, foram mais de 1.500 pessoas. Nós estamos atendendo aí, passam-se de 500 pessoas por ano. Isso é importante porque mostra, a extensão rural mostra para a Emater, o quanto é importante e o quanto ela está sendo, a credibilidade que ela tem por parte dos centros assistidos em buscar os cursos que os centros e também toda outra atividade que a Emater faz, desenvolve. Então, mostra a importância que a Emater tem para ajudar, digamos assim, a agricultura familiar a buscar renda, a gerar emprego, a melhorar a qualidade de vida dessas famílias. A programação de 2017, o pessoal já pode buscar no site da Emater, nos escritórios da Emater, ou através do próprio telefone e contato conosco aqui no Centro de Treinamento. O telefone é o 5432988037, ou o próprio site da Emater, onde tem lá o link dos centros de treinamento. E no curso, além do azeite, eles ensinam também a fazer o vinagre condimentado. O processo é o mesmo, só que no lugar do óleo, coloca o vinagre. É super fácil de fazer, principalmente para quem tem as hortas em casa. Só colher as plantinhas e fazer esse tempero que dá um gostinho especial nas suas receitas. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Emater RS.